Mas você saiu da regra do jogo. E quando você sai da regra do jogo, você sabe o preço que você vai pagar. Então, mas se você continuasse na regra do jogo, nada mudava. E olha agora, depois da Lava Jato, tudo que aconteceu agora, hoje, que nós estamos conversando aqui, qual que é a sensação que você tem? Que o sistema venceu. Mas o sistema, o sistema, o direito também é o sistema. Se você faz uma coisa fora do sistema, você não muda o sistema. Você está dando razões para o sistema te engolir. Você só vence o sistema dentro do sistema. Mas você acha que dentro do sistema, dá para vencer o sistema do Brasil? Dá. Não dá. Eu não estou falando que é possível. Eu não estou falando que é possível. Eu estou falando que dá. Dá a partir de qual momento? Amanhã, o ano que vem? Com a terceira via? Não. Não estou falando de ano que vem. Eu falei dá daqui a uma geração. Quando a gente tiver, cidadão que sabe para que serve o STF, para que serve o direito, que não pode ser abusado. Dá no curto prazo? Não dá. Dá, dá, mas a longo prazo. Como é que a gente fala? Eleger uma terceira via? O que é terceira via? Terceira via o quê? É o segundo sol para realinhar as órbitas dos planetas? O que é a terceira via? Dom Sebastião voltando de Alcácer, que birro, um cavalo branco, 500 anos depois, para salvar o reino lusófono? O que é a terceira via? Jesus Cristo voltar para separar o joio do trigo na faça da terra e ver o choro e o ranger de dentes? O que é a terceira via? Terceira via é mais um discurso. Terceira via é a verdadeira expressão da pós-verdade. A gente fala em extremismo, né? A gente sempre fala em dois extremos, para a direita e para a esquerda. A terceira via é o extremismo da pós-verdade. É o extremismo de onde não há o extremo. Como você só tem sonhos aqui e aqui, agora vamos fazer um sonho aqui também, porque eu não quero ficar nem com eles, nem com eles. Quando, na verdade, a gente tem que olhar as vias. Que vias a gente tem? A gente tem essas vias. O que a gente tem que fazer enquanto essas vias operam? A gente tem que ser uma democracia. Porque só uma democracia combate corrupção. Fora da democracia, não tem porquê. Ou você é um autoritarismo, ou você é mesmo uma monarquia absolutista, ou você é um regime comunista. Não tem porquê combater a corrupção. Porque corrupção não existe. É parte daquilo. A corrupção só existe nos regimes democráticos. Porque só no regime democrático o bem público é de todos. Enquanto a gente não tiver cidadão apto para lidar com a democracia, todo combate à corrupção ou vai ser corrupto ou vai ser engolido pela corrupção. É muito longo prazo. Não tem imediatismo. Não tem. E com esse sistema e com essa constituição nossa, eu entendo o que você falou. Mas veja bem. O Moro na Lava Jato e as coisas que ele fez foram coisas que eu vejo para tentar mudar o que a gente... Por quê? Porque nem você falou assim. Pô, a gente adotou que mantinha o cara preso para o cara deletar, fazer a delação premiada. A delação premiada, que nunca existiu isso. Porque antes, se a gente jogar as regras do sistema, falar assim a regra do sistema, jogando a regra do sistema, o cara, você pegava um cara tubarão desse, que já era difícil pegar, mas se pegasse com os advogados, com as coisas lá, ele não abria a boca, porque o dinheiro que ele tem é violento do que ele fez. Ele não abria a boca. Advogado bom. Daqui a pouco tirava ele. Ele ia ter o regime em liberdade, não sei o que lá. Então assim, saía. E no final das contas, o processo lá na frente morria, porque poucas provas, não teve uma delação, todo mundo ficava, espera, fica de boca fechada, segura aí, que daqui a pouco... Estou errado? Essa era a visão do brasileiro no sistema? Claro que é a visão do brasileiro, porque o brasileiro não tem uma visão clara do sistema. Ele tem uma visão deturpada do sistema. Ok, mas a visão deturpada do sistema, por que ele tem a visão deturpada? Não deve ser porque exatamente o sistema não funciona no que teria que funcionar quando... Exato. E quem é culpa? O sistema não funciona. Quem é o sistema? O sistema é o Congresso, é o presidente, é o governador. Que são os caras que estão mais... Mas também é o judiciário. O judiciário, nós temos a carreira mais bem paga. Os juízes são os príncipes do Estado brasileiro. Sim. Se o judiciário não foi capaz, em 40 anos de redemocratização, 40 já? Pô, estamos ficando velhos, hein? Não, ainda não dá. 32, 33. De mostrar que eles são uma elite pensante, concursada, que são tratados como príncipes pelo Estado, porque são... Se eles não são confiáveis para vencer advogados tubarões, se eles não têm conhecimento jurídico acerca de como fazer isso sem ser anulado lá na frente, se o próprio judiciário não consegue passar essa mensagem para o povo, quem é que vai passar? Então, a gente tem que parar tudo, dar um passo atrás. Precisamos do quê? De um despotismo esclarecido.